fala pessoal mais um vídeo do canal da noite e hoje pessoal vou falar pra vocês comprei na cabum de novo passei raiva uma vez e vou passar de novo será é pessoal comprei de novo na cabum sim é a última pra quem acompanha o canal e tem alguns vídeos ainda falando da cabum e cabum ferrou vários vídeos já tem uns 3 ou 4 vídeos sobre a cabum no canal né galera mas aí depois foi tudo resolvido acabou pedindo desculpas para mim e tal e eu depois eu parei e pensei a culpa não foi da cabum realmente a culpa foi da transportadora azul quando o cara vem entregar minha encomenda que eu perguntei pra ele é sobre o extravio está acontecendo na azul por ser uma empresa séria diz ser séria e uma empresa privada né cara deveria ser a encomenda esse tratado com mais carinho assim mas não é responsabilidade né mas não é isso que vem acontecendo aí no site site não com azul né azul cargo expressa e que falam né então agora aí o vendedor não acontece esse trajeto de que eu moro aqui no norte né do estado do sempre tem que passar aqui pelo estado do mato grosso a rondônia de extraviado produto ali o cara faz o entregador falando pra mim sim sim coisa que isso aí é rotineiro é é é é é é é liberado deu é que pode acontecer entendeu assim uma coisa que nem parece que eles gostam que fazem extraviam as coisas eu não me engano eu assim eu tô pensando que pode ser pessoa de dentro da empresa mesmo né galera que estão roubando rádio que rádio é o que mais robo lá nessa rádio rádio e celulares smartphones são mais que mais são extraviado cara se extraviado para alguém dentro da empresa roubando cara eu acho que sim mas isso não vem ao caso eu não sou investigador não sou policial né não sou homem da lei mas a empresa deveria tomar uma atitude sobre isso né tá fazendo produto demais carro investigar é cara que alguém está passando a mão aí está ganhando dinheiro aí por fora aí né roubando esse produto aí então eu comprei agora um direto assunto agora eu comprei uma placa de vídeo agora na cabra recentemente uma promoção de nossa semana que eu peguei foi 300 unidades lá da placa de vida rx 180 de 8gb da asa tá na placa que eu tava lá na hora não era fazer tempo aí precisa promoção que era na madrugada não é de sábado para domingo se não me engano era sete horas da manhã para sete ou oito horas da manhã que liberava 300 unidades só que só que só era 300 unidades quem comprou comprou entendeu aí eu acordei uns 20 minutos antes e fiquei entrei no site que esperando liberar quando liberou para ele conseguir comprar uma galera parece que eu fui quase o último a comprar porque foi assim rápido 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 mesmo site que me estudava uma travadinha ali mas com muito acesso ao mesmo tempo né é isso nossa que não conseguia até conseguir ainda comprar uma placa de vídeo né uma rx 180 de 8gb então aí eu fui né a fiz o pagamento na feira de um boletim e tal certinho como né é de praxe de praxe bem dizer aí no site me dá cabo um desconto no boleto e tal então galera aí aconteceu isso aconteceu não está acontecendo isso agora não sei se é regra da cabo mas o método o novo método e fez um novo método aqui de rastreamento é que eu não tô é é conseguindo o código de rastreio para mim rastear direto no site da azul porque a primeira vez que eu comprei é eu entrava aqui e aqui em detalhes que nem esse que tem um produto que o primeiro produto aqui foi o cancelou que foi estraviado pela transportadora azul mesmo assim resolvi comprar de novo na azul o segundo pedido aqui ó e segundo aqui verdinho aqui é o é o produto que foi estragado e me reenviar tá recebi de boa beleza aí o primeiro e esse outro que disse o primeiro aqui ó esse aqui ó esse aqui galera ó é minha placa de vídeo beleza só quando quando eu vi pela primeira vez aqui eu entrava em detalhes aqui aplicava aqui entrava aparecia isso aqui de boa tá aqui também dá para rastrear só que eu vim aqui nesse nesse número aqui é um monte de número aqui da azul aqui eu clicava aqui e aqui galera para abrir outra abrinha do lado aqui aparecia né no pedido certinho aqui tal e aqui embaixo aparecer a cidade tal por onde passou tudinho mas tinha um código de rastreio aqui da azul que era da w se não me engano w não tem um tomo lembrado muito w alguma coisa mais duas letras ali tá e mais outro dígito aquele ali era o código né o outro dígito era o código de rastreio da minha encomenda eu copiava ele lá no site da azul e rastreava os produtos né né rastreava o produto sabia certinho aonde estava o produto para que cidade tinha sido encaminhado tudo certinho só que agora não dá pra você ver eu abro aqui ó ó só aparece aqui ó isso aqui ó histórico de pedido aqui só e o último e o último a última atualização aqui no site da cabum foi dia 25 hoje eu tô gravando esse vídeo hoje é dia 31 9 horas da noite hoje é dia 31 amanhã já vai ser dia 1º de agosto tá então não tem nenhum código aqui pra mim que eu posso entrar no site da azul e rastrear essa encomenda minha tá então eu não sei se é um novo método que acabou está usando de rastreio que só dá pra rastrear agora pelo site da cabum não tem como eu rastrear pelo site da azul entrar lá na azul e rastrear diretamente pelo site da azul ou não sei o que está acontecendo se não fizeram isso comigo porque eu já comprei um produto uma vez que foi extraviado que eu tinha um código e rastreava pela azul mesmo né não rastrear por aqui eu ia falar que demora atualizar né aqui teve atraso de cinco a seis dias sem atualizar aqui o estado de pedido tá aí lá na azul não se vai acompanhar detalhadamente né então aí está acontecendo comigo agora não tem como não não tô conseguindo não tem um código aqui pra mim rastrear diretamente lá no site da azul não sei se ele fizeram isso porque eu né eu já tive um pedido extraviado ou se é um novo método que estão usando de rastreio agora e só dá pra rastrear aqui pelo site acompanhar né o assunto a sua encomenda pelo site da cabum mesmo tá galera eu não sei se você está acontecendo isso com você deixe nos comentários embaixo também a mesma situação está sendo comigo aqui né ou se tiver outro jeito de você conseguir o código né de rastreio certinho para você rastrear pelo site da azul deixa no comentário também beleza galera mas por enquanto estou conseguindo rastrear minha encomenda só aqui pelo site da cabum galera tá pelo site da cabum então galera é isso aí se você gostou do lado você gostou do vídeo na verdade deixa seu like se inscreva no canal compartilhe nosso vídeo ative o sininho aí a sempre que vai se postar um vídeo nesse canal né no youtube né notificar você aí beleza então vamos nessa um abraço um beijo no coração fica com deus e até a próxima se deus quiser